5 carros pra vocês comprarem ganhando pouco Esse vai ser o vídeo de hoje Eu fiz essa enquete lá no Instagram E esse assunto ganhou A galera quis saber em peso 5 carros pra comprar ganhando pouco Então, esse vídeo vai ser sobre isso Eu vou dar 5 opções de carros E vou falar um pouquinho mais pra vocês também Os pontos fracos Ponto forte de cada carro desses daqui Tá bom? Que são de fato 5 opções pra quem ganha pouco Pra quem ganha um salário mínimo Pra quem tá começando a trabalhar agora e quer um carrinho São opções bastante interessantes Tá bom? Vamos lá então Vamos começar nossa lista aqui então Com o 5º carro E o 5º carro Cara, quando a gente tá falando de carros baratos Não tem como não falar desse carro Porque é um carro barato E ele oferece diversos itens Que por esse preço, irmão É difícil achar Muita gente vai falar ProLife, isso aí é bomba, cara Tá amarrado, tá recomendando isso aí, cara Vou fechar o vídeo agora Calma, galera Calma, calma Calma, escuta um pouquinho Escuta Vamos lá É o Peugeot 206 Não fecha o vídeo Não fecha Falou 206 Fudeu, irmão Não fecha o vídeo Por quê? 206, de fato É um carro barato E é um carro completo Que chama muita atenção De muita gente Por aí que tá com pouco dinheiro E acaba Que cai em mãos Que caiu Em mãos de muita pessoa Que, cara Não tá nem aí pra manutenção Então, quer dizer Acumulou muita coisa Pra fazer no carro Aí a pessoa compra o carro lá Um 206 por 5 mil Achando que tá pagando barato E quando vai fazer a manutenção Acaba pagando Maior do que o valor do próprio carro Só em manutenção, irmão Então, aí a pessoa vai falar Mal, vai falar isso Então, cara Quando você estiver procurando Para o Peugeot 206 Precure o mais conservado possível Precure de um dono chato Se possível também Porque as manutenções preventivas Vão estar em dia E provavelmente você não vai ter dor de cabeça Assim com esse 206, tá bom? Porque é um carro Que te oferece direção hidráulica Ar-condicionado Muitas das vezes Ar-condicionado digital também E abaixo de 10 mil, cara Então, qual carro Que vai te oferecer Esse conjunto maneiro Abaixo de 10 mil reais É difícil Então, aí É uma excelente opção Se você estiver procurando aí Um usado E você tem que usar Essa forma do Peugeot Ao seu favor Porque são carros Peugeot, Citroën Até Renault também São carros desvalorizados No mercado Eles chamam de desvalorização Altíssima Então, você que tá comprando De segundo dono Cara, você tem um poder De compra muito bom Você vai chorar não, cara Eu vou te pagar 9 mil Tu Peugeot tá valendo 10? Cara, eu vou te pagar 8,5 aqui agora Vem O cara vai ficar Caraca, irmão Vou aceitar Porque tá difícil de vender Isso, tá difícil Aí o cara aceita Então, pra tu que tá comprando É um prato cheio E o quarto carro Dessa lista É um francês Meu Deus Pro Life só tá falando De bomba nesse vídeo Calma, galera Calma, calma, calma Calma O quarto lugar Vai ficar com o Clio É isso aí Com o Clio Porque é um carro Bucana Com uma rodinha Com uma rodinha Com uma rodinha maneiro Eu já acho mais bonito Vou procurar um pouquinho mais Muito baratas, cara São manutenções que é fácil de manter Ah, você vai precisar trocar um amortecedor traseiro Porra, é barato Vai precisar trocar um kit amortecedor Isso e aquilo É barato E por muitas das vezes você acha em qualquer lugar, cara Em qualquer outra peça você vai achar Então tá aí uma boa opção Em terceiro lugar Um Palio Até a segunda geração, tá bom? Que a gente fala, galera O conforto desse Palio é muito gostoso É um Palio que eu já andei É uma visão mais alta que você tem nesse carro E é um carro mais macio Do que os outros populares, tá bom? Então é uma excelente opção Barato, abaixo de 10 mil Abaixo de 10 mil Completo E manutenção barata Paliozão Até a segunda geração O segundo lugar É um carro muito especial É um carrinho guerreiro pra caraca Que todo brasileiro conhece por aí É um carrinho muito guerreiro E que a gente vê diversas unidades aí É um Corsa Wind É, galera Aquele Corsinha da antiga Redondinho Boleadinho Cara, é um carro muito barato É um carro barato de se manter As peças dele são, cara Merreca Muito bom É um carro muito guerreiro É pique brasileiro, galera É carro guerreiro Palpa toda hora, irmão Com uma manutençãozinha ali Tu já consegue rodar pra Paraíba E lá pro Nordeste Que é atual do Brasil todo Se a manutenção nesse carro aí Te vendia É um carrinho guerreiro pra caraca, irmão É um carro Que o design dele Não é aquele design mais novo, né A idade pesou pra esse carrinho Diferente do Peugeot, né Aqui no Corsa Pesou um pouquinho essa idade É um carro que tem um interior mais Mais antiguinho Mas é um carro, de fato, cara Que é guerreiro e é barato Já ele é um pouquinho mais difícil, galera De vocês acharem Com ar e com direção Se vocês procurarem bem Vocês acabam achando Mas o Corsa Wind É um pouquinho mais complicado Tá bom? É um pouquinho mais complicado Mas você acha também Abaixo De 10 mil E é um carrinho que você não Provavelmente você não vai pagar Mais IPVA Não vai Se pegar o Corsa Wind mesmo Você não vai pagar IPVA mais Só vai pagar a taxa Vai ter um carro barato Peça barata E vai rodar o Brasilzão todo Olha que maneiro, cara E aí? Tão ansioso pra saber Quem ficou em primeiro lugar? É, galera Não adianta Eu Eu tava escolhendo Eu falei Não, cara Ele merece ficar em primeiro lugar Que foi quem? É o Volkswagen Ai, esse moleque é muito Puxar saco da Volkswagen Não, galera O carrinho é bom, cara É um Golzinho Bola O Gol Bolinha O Gol G2 É um carrinho Muito bom E é um carro também Que te dá a opção aí Olha, olha só É um carro barato É um carro com uma Unitenção baratíssima Tu acha em tudo que é lugar E é um carro Que você tem a opção De achar ele com um motor maneiro Que é um motor tão Gloriado aí pela galera Que é o 1.6 AP E 1.8 AP Também você consegue achar Então pra galera Que quer um motorzinho mais forte Quer um carrinho também Que você acha já mais fácil Com ar e com direção hidráulica E um motorzinho mais potente Cara, o Gol Bolinha é ideal, galera É um carro que eu já andei Eu tava fazendo um projeto Num Gol Bolinha de um amigo Vou deixar o vídeo aqui, ó Eu tenho uma playlist Só desse carro É um carro que a gente ia comprar As peças Cara, as peças É tudo barato, irmão A gente tava restaurando o carrinho E as peças do carrinho Era tudo barato Então pra quem tá Com salário baixo Quem tá Pô, começou a trabalhar agora Juntou um dinheirinho Comprou um carro Comprou um Gol Bolinha Cara, você vai tá bem demais Vai tá bem demais É um carro que eu Particularmente O design dele Eu gosto demais Gosto muito mesmo O interior dele É lindíssimo, cara Você deixando o interior Todo originalzinho Porque você encontra Muito Gol aí Com o interior já judiado, né? Mas tu deixa tudo Originalzinho Bonitinho, cara É um carrinho Sensacional, tá? Primeiro lugar, então Ficou com o Golzão É o Golzinho Gol Bola, né? O Gol Bola É isso aí Golzinho G2 Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Amar seu like com tudo Pra eu trazer mais lista Pra vocês Deixa a dica aí embaixo Nos comentários E segue lá no Instagram Pra quando eu fazer Enquete novamente Você participar dessa vez Tá bom? E ajudar a escolher O próximo vídeo aqui do canal Fui! Fui!